Bom dia, primeiramente eu quero agradecer o convite, fiquei bastante lisonjeada e para mim é um privilégio estar aqui falando com vocês sobre um tema que é muito importante para mim e para a minha equipe, para as pessoas que trabalham comigo porque faz parte da nossa rotina trabalhar com manejo de lutos, independente se o paciente está em cuidados paliativos ou não eu acho que manejar luto é inerente a qualquer profissional, inclusive da área de saúde, porque estar adoentado ou estar hospitalizado é lidar com perdas e essas perdas são de diversas ordens, então os profissionais de saúde em qualquer situação de atuação, principalmente no contexto hospitalar lidam muito com manejo de luto, alguns com alguma facilidade e outros não, não são só os profissionais de psicologia que lidam com essa questão em segundo lugar eu gostaria de falar duas coisas que eu pensei muito ontem à noite na primeira aula de Henrique que eu aprendi duas, eu já assisti três aulas suas de Henrique, uma foi no congresso internacional em Belo Horizonte sobre depressão e inclusive semelhante um pouco com a aula de hoje e outra que foi a de ontem, eu aprendi duas coisas sobre mim que eu não sabia uma delas é que é sobre depressão, você trouxe nuances, facetas da depressão que eu percebi que eu sabia muito pouco sobre depressão, eu acho que todo profissional de saúde, independente de ser psicologia ou não, merece assistir uma aula complexa sobre depressão sobre depressão como a que você deu, e ontem eu descobri que eu estou em negação porque quem estava presente aqui ontem, ele perguntou em algum momento, comentou que quem não assume que tem medo da morte está em negação, e eu percebi que eu estou em negação então eu sempre tive sempre tive a perspectiva, principalmente por atuar no contexto de cuidado paliativo, por lidar diariamente com morte com diversas mortes, diversos tipos de mortes e de perda eu tenho a perspectiva de que eu tenho medo de não viver significativamente e aí eu descobri que isso na verdade é negação, mas enfim, vou levar para a terapia eu estava iludida vamos lá e aí eu quero falar um pouco sobre a cor de mortes, não sei se vocês já ouviram falar ela tem uma vasta simbologia e ela é um símbolo, na verdade ela é vários símbolos de diferentes perspectivas ela nos mostra um pouco do que a natureza está sempre tentando mostrar para a gente que é a capacidade de tornar situações desastrosas ou situações difíceis em potencialidade então a natureza está sempre nos mostrando isso e a flor de lótus ela é um símbolo que traz mais evidência sobre essa capacidade e aí a gente consegue fazer, usar da história, da essência da flor de lótus como uma metáfora que inclusive é uma metáfora importante para os processos de lutos que vocês vão perceber mais à frente então para quem não conhece, vou falar minimamente sobre a flor de lótus ela tem uma vasta simbologia, então para o hinduísmo, para o budismo inclusive é um símbolo divino e etc existe uma lenda que diz na mitologia grega que uma jovem muito bonita estava perdida numa floresta e estava à procura inclusive de um lugar pantanoso que chamava-se lótus e ela infelizmente se perdeu nessa floresta e acabou afundando nessa lama de lótus e aí ela passou milhares, essa lama era um lugar que foi preparado pelos deuses como um lugar em que as pessoas que não deram certo na vida eram destinadas a irem para lá e ela caiu lá por acidente e aí ela passou milhões de anos tentando sair desse lugar, desse pântano e ressurge depois de milhões de anos com a flor de lótus bonita, com uma essência não só de beleza mas com a representação de potencialidade de ressignificação daquela situação que poderia ser tido como trágica e dolorosa e aí eu acho que a gente pode fazer um pouco da alusão desse processo da flor de lótus que teriam várias outras histórias para trazer que eu acho que fica aí a dica para vocês procurarem depois e a gente poderia fazer uma alusão disso ao processo de luto ao processo de ressignificação e de elagoração que nós humanos podemos vivenciar como uma metáfora para ressignificar as perdas inclusive a flor de lótus é uma planta, é um lírio de áreas pantanosas em que à noite ela submerge na água ela se fecha, na verdade e ela desce, fica na parte abaixo da água e durante o dia ela se abre e sobe novamente intacta, sem nenhuma impureza mesmo tendo passado a noite no pântano, na lama então ela traz para a gente o tempo todo essa simbologia da capacidade de resistência de tornar situações difíceis em potencialidades e o processo de luto é um pouco disso não tem como a gente falar de luto sem falar nessa capacidade humana de elaborar situações difíceis os lutos são variados eu vou falar um pouco mais da frente sobre os vários tipos de luto mas de um modo geral, luto é lidar com pentas a gente é, a existência humana é permeada de perdas a gente já nasce perdendo então são perdas de diversas ordens passa por perdas a vida toda perdas simbólicas, perdas reais e etc e a gente, teoricamente, desde criança deveríamos ser preparados para essas perdas para lidar com essas perdas ou elaborar e etc e a gente até consegue de um certo modo mas diante da perda por morte a coisa é diferente é um pouco do que ele disse ontem a gente nega essa possibilidade então, lidar com cuidados paliativos é a certeza de lidar com a possibilidade de luto por perda, por morte então, a perda, ela é as perdas, elas são inerentes à existência humana a gente, apesar de ter o tempo todo passar por perdas e passar por processo de elaboração de perda a perda por morte, ela é diferente ela nos traz um sofrimento que muitas vezes é muito tem um potencial, uma potencialidade muito mais negativa do que todas as outras perdas as quais a gente é submetido ao longo da vida certo? eu trago uma frase da nossa querida Cuber Ross que eu acho que fala um pouco faz uma analogia não só com a flor de lótus mas com a potencialidade humana de passar por perdas que ela diz que as pessoas mais bonitas que conheci são aquelas que conheceram a derrota o sofrimento os combates e a perda e mesmo assim conseguiram sair das profundezas então, se a gente for olhar ao nosso redor a gente conhece muita gente bonita muita gente linda que é a nossa capacidade mesmo de lidar com o perda de sair das profundezas e essas profundezas são as profundezas do sofrimento humano e muitas vezes é muito mais forte quando esse sofrimento é diante da perda de alguém que a gente ama verdadeiramente e é assim dentro dos conceitos existem várias assim como Alberto trouxe sobre a questão do sofrimento existencial para a luta também existem vários conceitos vários teóricos vão trazer um conceito específico para a luta mas eu acho que de um modo geral existe um conceito que é unânime mas que contempla a gente ou aquilo que a gente experiencia na nossa praga luta é uma palavra que vem do latim que significa dor, mágoa ou lástima e lástima é até uma palavra estranha só estranha é como se a pessoa vivesse se lastimando mas enfim então o conceito de Parkinson inclusive tinha referência embaixo mas o slide rumbiu é um processo vivido após o rompimento de um vínculo seja ele vivenciado com a pessoa em si ou com a abstração como o projeto de vida saúde grupo de pertencimento identidade pessoal familiar e etc então o luto ele pode ser pela perda em si pela morte pela probabilidade da própria morte que eu acho que é o que a gente mais vivencia no cuidado paliativo ou pelas perdas simbólicas que são um pouco do que eu já falei inicialmente os projetos de vida a falta da autonomia do paciente que está hospitalizado e aí por aí vai a gente vai falar um pouco mais também e aí sobre a diversidade dessas perdas eu também trago eu gosto de poemas apesar de eu não ter uma voz muito poética mas vocês escutem como se fosse poética tá certo? vai lhe conta que é tá pra cá é sobre a diversidade das dores dores diversas cores e formatos algumas leves como plumas diante de um analgésico descansam outras moderadas médias conseguem relaxar com o abraço e alguns dias dores densas irmã dos adeuses nascem do lugar vazio do aperto no coração da voz do aperto do coração da voz misturada com lágrimas da voz silenciada nascem do mundo que se torna estranho percebendo não ter mais lugar que nos acomode pedem uma cama confortável descanso prolongado abraços ouvidos colo paciência muita paciência pedem cumplicidade com o tempo vida na nossa própria vida pedem lugares para nossa saudade é um poema de Teresa Gouveia é um psicólogo que trabalha com luto também e aí ele fala da diversidade das dores nesse pequeno trecho a gente consegue perceber o quanto tipo de luto tem aí a gente vai fazer uma análise de conteúdo que não é o caso mas a gente conseguiria identificar a quantidade de perdas que são exploradas numa frase e eu acho que a vivência de luto trabalhar com cuidado paliativo é trabalhar com essa diversidade de perdas e a gente precisa estar atento para isso para não achar que trabalhar com cuidado paliativo é só trabalhar com luto por morte e aí outra questão também que eu acho que não tem como deixar de ser contemplada é a tríade o próprio conceito de cuidado paliativo os princípios eles trazem as três dimensões de cuidado do paciente da equipe da família e da equipe então não tem como a gente falar em luto de cuidados paliativos manejo de luto sem considerar essas três dimensões elas estão presentes e as três passam pelo processo dos processos de luto e no caso específico da equipe existem os lutos da equipe individualmente claro e lidar com os lutos lidar com os lutos do paciente dos familiares e assim sucessivamente então não tem como a gente pensar em manejo de luto sem considerar essas três dimensões e aí só um detalhe que eu vou falar agora que eu não falei no início cada slide é uma variação da primeira slide do primeiro slide não sei se vocês perceberam que é a imagem da flor de lótus e essa variação eu fiz de propósito no sentido de que o processo de luta é individual cada pessoa vivencia de um jeito eu acho que para fazer uma alusão só para não deixar de falar fiz o slide bonitinho acho que vale a pena falar e aí quando a gente considera a natria de paciente equipe e família a gente precisa falar em lutos e como é que se dá ou como considerar os lutos nessas três dimensões na perspectiva do paciente aquela pessoa que vai passar por rupturas por limitações do adoecimento das sequelas de qualquer que seja o diagnóstico que ele tenha das privações então às vezes o próprio diagnóstico já vem com a privação a privação seja ela física ou psicológica ou social então são várias dimensões de um mesmo construto a perda da autonomia que eu acho que é uma das principais causas de sofrimento dos pacientes da gente principalmente quando são idosos porque já vem com essa perda de autonomia por algumas outras questões e aí quando tem uma doença crônica isso piora e ainda tem a família que na tentativa de cuidar reduz mais ainda a autonomia desse sujeito da funcionalidade porque aí vai depender do momento em que essa pessoa está do diagnóstico da doença ou da debilitação do convívio social como eu já falei de projetos de sonhos e a possibilidade de perda da própria vida então quando a gente pensa no luto dos pacientes a gente precisa considerar essas e outras dimensões que se eu fosse trazer aqui seria uma aula só falando de luto do paciente mas eu tenho que contemplar um pouco de tudo para a gente pensar e refletir um pouco na perspectiva dos familiares existe o luto pela perda do ente querido também pela perda dos projetos das projeções que são feitas naquela pessoa muitas vezes da perda da renda que aquela pessoa representa no contexto do SUS por exemplo isso é muito comum de pessoas que trabalharam a vida toda foram sempre mantenedores da família e de repente se encontram numa situação de saúde que não tem acesso ao BPC como o Alberto falou na aula dele e que simplesmente vão partir vão morrer e não vão deixar nenhuma renda nenhuma fonte de renda para aquela família que não foi preparada para essa possibilidade então a perda desse ente ela vem com todas essas características e outras mais também mas que precisam ser consideradas e como é que vai ser o processo de elaboração da perda dessa pessoa isso tudo vai estar implicado e na perspectiva da equipe perda de alguém com quem se constitui algum vínculo porque muitas vezes é inevitável vai depender de muitos aspectos entre eles o tempo que esse paciente é acompanhado a forma como esse paciente se faz ser cuidado eu escuto muito na enfermaria as pessoas dizem esse paciente é bom de ser cuidado ele os discursos assim isso diz também da equipe de como aquela equipe está vinculando com aquele paciente e de como ela vai lidar com a perda dele também então principalmente quando é paciente jovem porque aí tem toda aquela questão de projeção e tudo mais quando os pacientes jovens chegam na enfermaria já fica todo mundo meio tenso então o processo de luto daquela perda também tende a ser mais problemático por parte da equipe e também a questão de dificuldade de lidar com os lutos juntos dos outros então muito frequentemente a equipe da psicologia no caso da enfermaria que eu atuo Josênia de residente representada por Anu que está ali e Vanessa cadê? e Vanessa então é muito comum a gente ser solicitado para lidar com o luto dos dos na verdade não é nem solicitado a gente escuta muito a gente essa família não está aceitando essa família está muito queixosa cada hora vem aqui fazer perguntas que a gente já explicou e toda uma angústia diante da não aceitação daquela família então que dificuldade de lidar com aquele luto nem sempre o fato de perguntar algo que já foi dito a negação e pode até ser negação mas negação é um mecanismo de enfrentamento necessário para aquele momento que a pessoa talvez precise de um tempo maior para lidar com aquela situação que é dolorosa então às vezes a equipe as equipes de saúde de um modo geral tem muita dificuldade de lidar com esses lutos com os lutos das pessoas e com os pacientes também então é muito comum de dizer esse paciente está em negação ele não está entendendo e ficam angustiados querendo que o paciente aceite e fique feliz o paciente não só tem que aceitar que é cuidado paliativo que vai morrer daquela doença talvez em pouco tempo e que ele fique feliz com isso então ele não pode questionar nada ele não pode querer receber alta ele não pode manter a esperança e a fé de que vai sair dali porque é negação e a gente tem que fazer ele entender que ele vai morrer como se fosse simples assim como se aquele modo de enfrentar aquele luto que ele está vivenciando não fosse importante para aquele momento que ele está vivenciando mantém ele mantém a esperança dele diante daquele processo que ele está vivenciando talvez em algum momento algumas pessoas conseguem ficar felizes depende muito da história de vida de como ela se relacionou ao longo da história de vida dela e etc em fatores mas na nossa rotina esse não é o mais comum o mais comum é que as pessoas não fiquem felizes que estão partindo certo? e aí obviamente a gente ao longo da vida passa por diversas transições psicossociais mas o luto a perda por morte ela traz essas transições psicossociais muito mais fortes ou com a potencialidade muito mais presente muito mais carregada e aí as perdas elas vão levar a gente a essas reorganizações psicossociais a gente quando perde alguém a gente perde tudo o que ela representa a pessoa quando ela tem um diagnóstico de uma doença incurável e ela sabe que vai perder a vida dela por causa daquela doença ela perde alguém também ela perde a possibilidade dela de existir de continuar planejando e etc e vivendo tudo aquilo que ela pensou um dia o mundo o mundo presumido dela então o processo essas transições psicossociais elas são experienciadas não só pelo indivíduo ilutado no sentido daquele que perdeu o ente querido mas pela própria pessoa que está vivendo o seu processo de finitude iminente então essas transições psicossociais ocasionadas pela perda elas requerem uma revisão de conceitos sobre o mundo que é essa coisa do mundo presumido que todo mundo tem a gente tem uma ideia de mundo presumido que é baseado cada um na sua história de vida por isso que o luto ele é um processo individual apesar de ser universal no sentido de que todo o mundo passa por essa experiência de alguma forma seja real ou simbólica real no sentido concreto certo ou simbólica abstrata é universal mas o processo o modo como cada um lida ou elabora esse luto ele é individual ele é singular e aí o modo como a gente percebe o mundo isso vai interferir no nosso processo de enfrentamento do luto também então não tem como eu querer que alguém reorganize sua vida após a morte de um ente querido da mesma forma que eu reorganizaria isso seria se fosse eu se fosse comigo com ela não ela tem uma outra história o vínculo que ela tinha com aquela pessoa era de uma outra ordem que não era o mesmo que eu então eu preciso compreender respeitar entender e ter paciência e auxiliar na medida do possível quando eu sei auxiliar também porque às vezes tem muita gente que usa os discursos que acha que estou fazendo da melhor forma possível e na verdade não estão colaborando muito então é muito comum dizer descansou às vezes acho que até a gente faz isso de vez em quando descansou ou não fica para uma mãe que perdeu o filho mas você vai engravidar de novo mas ela está chorando o luto daquele filho que ela perdeu não é da possibilidade ela está pensando ainda na possibilidade de outra gravidez é o luto daquele filho que ela perdeu e aí a gente teria N exemplos para falar sobre isso que às vezes as pessoas tentam ajudar e não estão fazendo de uma forma positiva e essas transições elas apresentam implicações duradouras e não transitórias duradouras porque a perda ela precisa foi inevitável aconteceu ou está acontecendo e precisa de transição de transições e de adaptações que vão ser necessárias a partir dali e não transitórias porque aquela ausência ela vai permanecer ela não vai voltar a existir aquela pessoa não vai voltar ou no caso de um paciente amputado que não é muito comum para a gente mas temos aquele membro que foi amputado não vai voltar essa perda não é transitória ela é persistente ela vai permanecer então a perda de uma pessoa de um ente querido não é transitória essa adaptação ela vai precisar essa transição é necessária e essa adaptação precisa ser elaborada certo e acontece em período curto essa questão de tempo é muito subjetiva então a gente nunca tem muito como dizer se o tempo é pouco ou é muito então eu estou acompanhando uma paciente que ela uma jovem de 23 anos o marido dela estava em cuidados paliativos tinha um diagnóstico de câncer não lembro exatamente as especificidades mas ele faleceu em novembro eu acompanhei ele na enfermaria ele faleceu em novembro e agora ela retornou para mim dizendo que estava tendo muita dificuldade parecia que a ficha estava caindo agora porque na época ela teve que ser forte aquela ideia de ter que ser forte e não viver o luto enfim e agora ela volta com a vivência do luto como se a morte tivesse acabado de acontecer então o tempo para ela é diferente inclusive de outras colegas com as quais ela fez amizade na época da enfermaria que inclusive já estão se relacionando com outras pessoas e tudo e ela faz muito essa comparação mas eu não consigo mas elas já estão vivendo a vida enfim toda essa estranheza diante de uma vivência de luta diferente então essa questão do tempo é algo que a gente precisa sempre considerar a individualidade de cada um e aí diante da perda diante da perda por morte principalmente existem vários aspectos que são afetados o aspecto intelectual aspecto emocional o físico o espiritual e social o espiritual acho que o Alberto falou bastante aqui pra gente o intelectual aqui é muito comum a pessoa ficar confusa sintomas de confusão diante de um diagnóstico ou diante de uma comunicação a uma família de que aquele ente tem um tempo de vida provavelmente curto e etc então sintomas intelectuais no sentido de confusão mental desorientação e etc são muito comuns emocionais acho que são os mais evidentes que são sentimentos de culpa tristeza ou sentimentos de alívio também apesar de não serem muito comuns a gente também vivencia percebe e sentimentos de diversas ordens são visíveis mas sempre pensando que nem sempre sentimentos são negativos depende muito da história daquela pessoa do quadro clínico daquela pessoa e etc alterações físicas que são podem vir podem surgir como dores de cabeça falta de libido boca seca dor no estômago enfim são vários sintomas que podem estar presentes também diante da vivência do luto o aspecto espiritual pode ser o fortalecimento da fé ou o contrário também a ausência porque comigo porque Deus não me protegeu ou coisas desse tipo então o espiritual também tem essas duas dimensões positiva e negativa e o social que é o isolamento que geralmente é caracterizado pelo isolamento o desinteresse mesmo pelas atividades sociais então são aspectos que são afetados diante do luto que a gente precisa estar atento tanto do ponto de vista do luto propriamente dito no sentido da perda real ou morte ou do luto antecipatório que eu vou falar um pouquinho mais também e aí eu acho que isso é importante a gente falar porque todas as vezes que eu vou falar de luta as pessoas querem ouvir ou estão acostumadas a ouvir sobre as fases do luto as famosas fases do luto e é o que eu percebo na minha experiência na minha rotina de trabalho é que as pessoas usam equivocadamente esses conceitos no sentido de generalizar e banalizar ah o paciente está em negação ah está em depressão ah está barganhando e não faz nada com isso não é como se precisasse unicamente categorizar e fazer com que aquela pessoa evolua até chegar na aceitação né que é aquela coisa que eu digo de aceitar e ficar feliz porque está partindo ou porque o seu ente também está morrendo enfim e aí eu acho que essa caracterização a gente precisa sair um pouco dessa ideia do tempo né do atrapalhar das fases mas ampliar no sentido de pensar no luto como processual que não é linear né que oscila que é dinâmico né que uma hora a pessoa está orientada para o luto no sentido da perda em si né que ela está pensando na pessoa que morreu ou naquilo que ela perdeu né lembrando revoltando revivendo algumas coisas vendo lembranças e etc e outra hora ela está tentando enfrentar ela está criando mecanismos de enfrentamento para adaptar-se àquela perda né então esse processo ele é dinâmico ele pode inclusive mudar de um dia então de manhã a pessoa pode estar entendendo tudo compreendendo né não é para alimentar porque a pessoa não está pedindo comida está certo ok e de tarde vai lá e alimenta força uma alimentação mas como assim de manhã eu conversei com ela e ela tinha entendido né isso talvez faça parte do processo dual de luto dela do mecanismo de enfrentamento que uma hora ela está né orientada para para a perda e outra hora para o enfrentamento isso faz parte é cíclico assim como após a morte também né então as pessoas claro cada um no seu tempo na sua individualidade a gente precisa compreender isso e eu acho que é muito importante por parte das equipes de saúde ter essa compreensão de que o luto ele não é necessariamente caracterizado por fases mas por algo cíclico que precisa ser respeitado eu sempre digo né aos pacientes aos acompanhantes aos familiares que o luto é como se fosse em uma alusão quando a gente se corta a gente sangra na hora a gente não tem como deixar para sangrar depois né então aquele sangue vai sair à medida que o tempo for passando a gente vai fazendo curativo necessário e aquela ferida vai sarando o problemas emocionais eles têm uma mesma perspectiva né elas precisam ser vivenciadas elas precisam ser experienciadas então o luto é algo semelhante então a gente diante de uma perda de algo tão doloroso precisa ser vivido eu não tenho que ser forte no sentido de não chorar de não vivenciar aquela perda porque eu tenho que ser forte para a minha família eu sou e aí isso vai muito provavelmente favorecer um processo de luto postergado como é que eu vou vivenciar isso então o sofrimento ele precisa ser experienciado na hora que as coisas estão acontecendo não existe proteção para algo que está sendo vivido naquele momento então é a mesma lógica e não pode ser a gente não pode ignorar isso eu acho que quando a gente pensa no luto enquanto um processo dual talvez a gente consiga enxergar com mais empatia esse sujeito essas pessoas que estão sofrendo por luto e não simplesmente categorizar em qual fase do luto eles estão e aí diante dos lutos existem três demandas principais que são a de suporte emocional que eu acho que é algo que a gente da psicologia faz muito é muito frequente mas que não é algo que seja exclusivo da gente eu acho que qualquer profissional de saúde que tenha um mínimo vínculo com aquele paciente ele pode dar o suporte emocional não só para o paciente como para os seus familiares proteção durante o período de desamparo e aí eu acho que as redes de apoio eu acho que a gente está sempre muito atento quando tem alguém que está perdendo um ente querido e que não tem nenhuma rede de apoio vai ficar sozinho e agora como é que faz então a gente precisa pensar e trabalhar antes com essa pessoa possibilidades para que ela vivencie essa experiência com alguma rede de apoio possível e muitas vezes pode ser a gente também a equipe de referência assistência para construir novos modelos de mundo isso aí talvez seja um processo mais pós-morte e talvez a família ou quem estiver em processo psicoterapêutico eu acho que trabalha melhor essa questão mas são essas três demandas principais que a gente identifica diante da vivência de luto e aí existe acho que eu não poderia deixar de falar que era a vivência de luto antecipatório que é especificamente vivida pelo paciente que é a tomada de consciência da morte iminente então é muito comum os pacientes a gente vivenciarem isso e aí são pontos importantes para a gente pensar o cuidado para que o familiar encontre maneiras de dar conforto ao ente que está morrendo então a angústia do que fazer ou do achar que não está fazendo nada todo esse sentimento de hipotência que é gerado pela proximidade da perda de alguém então a gente enquanto equipe precisa dar suporte aos familiares para que ele possa da maneira na medida do possível dar suporte a esse ente que ele está perdendo e muitas vezes é dizer para ele veja você está presente isso é o que a pessoa está precisando nesse momento acho que às vezes intervenções como essa ajudam muito mais do que um opioide quando não está necessitando a presença coincidentemente você falou de presença eu trouxe presença também acho que a presença não só dos familiares mas da equipe de estar presente de não abandonar aquela pessoa porque eu acho que é um sentimento muito comum ainda porque na nossa cultura paliativo é fazer qualquer coisa o nome paliativo remete a gambiarra então quando as pessoas escutam que estão em cuidado paliativo a sensação delas é de desamparo então como assim vão me deixar morrer vão me levar para uma enfermaria para eu ficar lá até morrer e a gente precisa mostrar para elas que não é isso e para além disso estar presente eu acho que a nossa presença a presença da equipe é fundamental e da segurança e conforto não só para o paciente como para a família também construir significados para as perdas no dia a dia que é um processo quando possível de ser vivido que pode ser trabalhado para a gente e da pessoa tentar dar perspectivas para aquilo que ela está perdendo no caso do paciente a transição como um processo gradual no sentido de não achar que a pessoa tem que aceitar hoje porque eu fiz uma comunicação fiz uma reunião de família foi tudo muito bem explicadinho e ele tem que entender não isso é um processo gradual que leva um tempo em que nem sempre é possível às vezes a pessoa morre e a família não elaborou o paciente muito menos isso depende muito da história de vida de cada um e a gente precisa entender e respeitar e aí as possibilidades viante da perda anunciada no caso do paciente que eu acho que é muito comum para os pacientes das dificuldades paliativas o que é possível então eu sempre tento trabalhar com meus pacientes primeiro a gente precisa escutar todo aquele sofrimento do que não é mais possível porque isso precisa ser falado do que eu não posso mais do que eu perdi e tentar facilitar favorecer para ele o processo de elaboração do que é possível e muitas vezes o que é possível é um perdão que não foi dado é a visita de um filho que está preso no interior enfim são coisas que se a pessoa não souber que está em cuidado paliativo que tem probabilidade de morte em algum momento talvez ela não fosse pensar nisso então são possibilidades de elaborar aquela vivência aquele luto antecipatório que a gente pode auxiliar enquanto equipe de saúde em relação ao luto antecipatório eu não trouxe nenhum artigo mas o que eu vi é que pessoas que passam pelo processo de luto antecipatório paciente família tem muito mais chance de ter um luto mais bem elaborado após a morte porque eles vivenciaram todo o processo de certa forma conseguiram se preparar para aquela perda e a gente vê isso com muita frequência no nosso serviço que muitas vezes são aquelas famílias que chegam muito problemáticas que dão trabalho que demandam que desgastam que despredem bastante energia e a gente fica muitas vezes preocupado de quando esse paciente falecer vai ser um desgaste aqui na enfermaria e aí o tempo vai passando as pessoas vão elaborando e etc e aí quando o paciente morre é tudo tranquilo então a gente percebe que o processo de luto antecipatório às vezes é positivo para o paciente e para os familiares também protetivo e aí eu acho que quando o Alberto me pediu para falar de manejo de luto eu lembrei muito disso não há nenhum livro de regras não há nenhuma escala de tempo o luto é tão individual como uma impressão digital faça o que é melhor para a sua alma então a gente não tem um manual do que fazer diante do luto se o luto é complicado se não é se é antecipatório se não é é um processo individual e a gente precisa estar atento à narrativa à história de cada pessoa para que a gente possa fazer algo que realmente seja significativo eu não posso querer fazer o que eu faço para um paciente e querer fazer para todos os outros porque deu certo com aquele não é bem assim então a gente precisa ter essa compreensão que eu acho que ajuda bastante nas nossas condutas e na nossa visão do sujeito e aí o que fazer tenho tempo ainda e aí o que fazer que eu acho que é o que mais demanda o que fazer diante do luto então acho que é o que mais angustia as equipes as famílias e muita gente primeiro a comunicação é adequada do ponto de vista de equipe a comunicação ela é fundamental ela vai favorecer tanto a vivência positiva talvez do luto antecipatório quanto a confiança daquela família do paciente naquela equipe e ela vai possibilitar uma preparação daquelas pessoas para o que vai acontecer ela precisa ter clareza do que ela tem de como provavelmente vai acontecer como é que funciona então eu acho que isso diminui bastante a angústia diminui fantasias porque são muito comuns diminui medos talvez não diminua o sofrimento existencial porque é de outra ordem mas a comunicação é fundamental confiança e apoio multidisciplinar então um pouco do que a Alberto falou não tem como fazer cuidado paliativo com um médico só com um psicólogo com um assistente social então muitas vezes o sofrimento daquela pessoa está relacionado a um filho que ele vai deixar desamparado sem nenhuma renda familiar e aí a gente precisa estar atento ouvir do que é que diz aquele sofrimento aquele luto do que é que ele está perdendo também além da própria vida para que a gente possa de alguma forma auxiliar quando é possível porque nem sempre é possível nem sempre dá tempo depende muito dos casos não patologizar reações eu acho que essa é a mais importante muita gente confunde quer medicar existem reações que são necessárias e são importantes e a pessoa precisa expressar chorar uma delas é importante que a pessoa chore é um modo de expressar aquele sofrimento que ela está vivenciando falar sobre eu tenho um paciente que diz que vai morrer e ele sabe que vai morrer e ele vai mesmo ele tem uma doença metastática e etc bem avançada e ele vai morrer provavelmente dessa doença e ele não pode falar sobre isso com a família dele quando ele começa a falar sobre isso a família pede para me chamar para eu tirar isso da cabeça dele como? é desse sofrimento que ele está falando que ele quer falar e não é necessariamente depressão ele tem clareza do que ele está vivenciando isso é doloroso então a gente precisa permitir a expressão desse sofrimento seja de qual ordem for e quando necessário chamar a psiquiatria quando for depressão para a gente ficar atento também para também não subdiagnosticar eu acho que é importante empatia e compreensão diante dos sentimentos ambíguos que eu acho que não é só empatia é um pouco do que o Alberto falou a gente precisa ir além da empatia só empatia não é suficiente e nem damos conta do que é vivenciar o sofrimento que aquela pessoa está vivenciando mas a compreensão se eu consigo compreender que ali existe uma história existe um sofrimento existe algo importante que está sendo perdido eu consigo dar o suporte que aquela pessoa precisa ou pelo menos favorecer que esse processo não seja tão doloroso quanto não seria se eu não tiver compreensão nenhuma então equipes que talvez não tenham essa compreensão talvez tenham mais dificuldade de manejar e vão criar conflitos que vão piorar a situação piorar o sofrimento potencializar o sofrimento as vivências negativas daquela pessoa e daquela família considerar obviamente a intensidade do valor efetivo daquela perda da pessoa com aquela perda compaixão que eu acho que é um sentimento importante diante da morte ou da perda de alguém do sofrimento de alguém das famílias mas sempre tendo um limite até que ponto aquilo ali pode me afetar até que ponto eu levo aquilo para a minha vida para que eu também não adoeça enquanto profissional que estou cuidando de pessoas adoecidas e sofridas com uma certa frequência com parte da minha rotina de vida muitas vezes faz mais parte da nossa vida estar trabalhando e atuando com pessoas de sofrimento do que o tempo de vida que a gente tem para viver outras coisas paciência eu acho que também é um dos principais que precisa ter paciência diante das experiências de luto seja luto antecipatório seja o luto por N perdidas paciência porque o tempo é o tempo de cada um e o modo de experienciar também é o de cada um se a gente tiver o mínimo de compreensão diante disso acho que a gente consegue ter paciência esperar saber que aquela reação de culpa ou aquela raiva exacerbada naquele momento é pontual e faz parte do processo de luto daquela pessoa e que eu como profissional de saúde que sei o que está acontecendo preciso ter paciência e ter paciência é uma intervenção possível para qualquer profissional de saúde e muitas vezes necessária e aí o entendimento de que é um tempo interno para a aceitação e elaboração da perda peculiar para cada pessoa que eu acho que já falei bastante isso aqui eu vou falar rapidinho que o luto é um assunto de família que a gente não deve deixar de considerar a família essa família precisa fazer parte do cuidado do cuidado paliativo não tem como a gente ignorar isso o luto vai estar muito mais presente com eles e aí eu acho que um ponto que precisa ser destacado nisso é a questão das crianças a informação precisa ser dada para as crianças as crianças precisam participar dos lutos dos idosos também então não não esconder a informação achando que está protegendo então a gente precisa enquanto equipe também trabalhar com isso às vezes as famílias tem muito mas como é que eu vou dizer você precisa dizer a gente pode estar junto com você e trabalhar essa comunicação o que não pode é deixar de ser dito achando que está protegendo a pessoa precisa dessas informações para poder elaborar e os encaminhamentos necessários quando a gente percebe que o familiar tem uma dificuldade maior de lidar com aquela perda tem algumas questões inclusive até de transtornos psiquiátricos ou psicológicos anteriores e a gente precisa estar atento para fazer os devidos encaminhamentos após o encaminhar do caso e aí eu acho que estou finalizando já e aí falar de luto falar de manejo de luto é falar sobre delicadezas delicadeza esse jeito do amor falar quando não cabem palavras esse abraço no lugar de mundo delicadeza esse espaço abrando a saudade faz os nossos olhos se abrirem querendo dormir delicadeza quando não há o que dizer fases da nossa vida em que silenciar é o verbo mais coerente conversas intermináveis com a vida o céu as estrelas delicadeza um lugar para onde o cansaço do que não se desfaz para o cochilo da dor então trabalhar com processo de luta trabalhar com delicadezas é muitas vezes silenciar quando é necessário é de saber que eu não preciso falar sempre o tempo todo ou falar qualquer coisa muitas vezes é necessário só que eu silencio que eu abrace que eu não estenda algo que não é necessário certo? e a equipe? não tem como a gente não pensar na equipe acho que na equipe a gente tem duas dimensões que a gente precisa considerar e eu vou falar bem rapidinho porque o meu tempo já esgotou a equipe precisa ter conhecimento do que é luto de quais são os processos do que é sofrimento existencial do que é uma depressão precisa saber minimamente do sofrimento que aquelas pessoas estão passando para que possa lidar com os modos de expressar o luto daquelas pessoas para evitar conflitos que são muito comuns dificuldade de lidar com algumas famílias famílias complicadas que são ditas mas quando a gente tem conhecimento enquanto equipe do que é o luto do que é a vivência de luto do que pode estar por trás daquele comportamento obviamente que tem comportamentos que são realmente fora de contexto e a gente faz tomas medidas necessárias mas de um modo geral quando a equipe sabe o que é o luto quais são as vivências as histórias daquelas pessoas elas têm mais capacidade de lidar com então acho que isso é fundamental e isso também impõe um limite a elas de saber até onde é possível a pessoa enquanto profissional de saúde atuar e até onde ela deve recuar e aí eu acho que uma coisa que daria uma aula inteira só sobre isso é o cuidado com a fadiga de compaixão que eu acho que Arthur falaria perfeitamente sobre esse tema hoje mas não vai dar mas é algo que a gente precisa estar atento até que ponto aquela sobrecarga emocional lidar cotidianamente com o sofrimento humano com o sofrimento do outro não está me afetando até que ponto o fato de eu entender e compreender ou ter empatia diante daquele sofrimento não está afetando a minha saúde mental então a gente precisa ter sempre cautela e também estar atento aos colegas de trabalho e fazer os encaminhamentos necessários também muitas vezes parar e dizer isso é do paciente não é seu você precisa sair daqui e deixar o trabalho aqui e assim sustentivamente porque senão o luto a experiência negativa daquela pessoa passa a ser nossa também e acho que não é a ideia porque eu acho que eu vi uma frase esses dias que diz assim quando eu oferecer um luto quando eu oferecer um lenço para alguém para uma pessoa que eu esteja cuidando o ideal é que esse lenço já esteja encharcado então a gente precisa ter cuidado com isso com certeza e aí acho que só para finalizar sobre o ajeitar das coisas sim as coisas se ajeitam arrumam um lugar de descanso e se acomodam difícil é tolerarmos essa espera difícil é olharmos para os móveis empoeirados as roupas secando no varal as contas a serem pagas o relógio andando a vida a vida seguindo difícil são as noites insônias longas longas difícil mesmo é entendermos que a dor tem seu tempo primeiro em gatinha depois meus primeiros passos aí ela chora de fome de frio de sono até que cresça fique adulta e envelheça e aí sim as coisas se ajeitam então as coisas precisam de um tempo para se ajeitar e no final das contas elas tendem a se ajeitar e aí para finalizar realmente eu trago esse poema que eu vi essa semana e que eu acho que fala um pouco do que a gente está falando a gente está falando de luto falar de luto é falar de morte mas eu acho que falar de morte é falar de vida é daquilo que a gente tem enquanto vida não é necessariamente ter medo de morrer mas é ter medo de não viver significativamente e aí eu queria ler e finalizar e no fim já inserei no repouso direi a morte me perdoe dos crimes eu cometi a fina loucura de viver e sonhar é do livro Simples do Coração de Manuel de Areia Obrigada